Salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Temos aqui a nova atualização no CS, que são os adesivos do Major com o passe do Major. Eles colocaram todo o conteúdo do Major já. O que nós temos aqui? Nós temos a cápsula de adesivos autografados do Champions bloqueada. Então ainda não dá para pegar o adesivo do campeão do Major, ok? Ok. Mas a gente vai conseguir tentar pegar o que a gente quer, velho. O que a gente quer? É Fallen Dourado, é Fergode Dourado, é FNX Dourado, Voltalha Dourado, Voltalha Dourado. E o que mais que a gente quer? O que mais que a gente quer? Queremos o Tubarão Linguista, irmão. É isso, rapaziada. Mas vamos começar comprando o passe. Eu vou comprar o passe já com moeda aqui para conseguir as caixas, né? R$100 custa o passe com as moedas. Vou ativar o passe. Ativei o passe. E agora a gente tem como fazer o PIC-EN. Vocês querem que eu já faça o PIC-EN agora? E aqui eu já sei o que vai dar. Ó, DALHA, 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 DALHA. Confio. A gente não pode desperdiçar o 3-0. Eu vou colocar algum time aqui que pode ser que fique 3-0. Mas vai ser difícil. Tipo uma Team Liquid. Outsiders é a VP, mano. Calma que tá faltando vaga nesse rolê. Outsiders passa, velho. Mano, eu não queria que o Bad News Eagles saísse do meio. Eu queria que eles classificassem. Vocês viram a comemoração do time deles? Mano, eu vou meter esse IHC-03. Eu não sei nem quem é IHC, porra. Lunático nessa Liquid. Velho, o 3-0 a gente não pode desperdiçar. Então eu vou meter Eternal Fire 3-0. G2 no 3-0 e 9z passando. Mano, eu só vou fazer isso porque a Cal é do Moment. E o Moment é brabo, tá? Eu acho que a 9z também não... Eu também acho que a 9z não passa. E se fosse pra arriscar em alguém, eu iria de Eternal Fire. Paulo, como foi a comemoração dos caras? Deixa eu achar. Olha isso, Fabio. O maluco derrubou monitor e foda-se. E vamos. O PGL teve um prejuízo de 10 mil reais em monitores, velho. Então, guys, eu acho que eu vou assim no meu pequen. Imperial, confio. Ense, confio. Astralis, confio. Vitality, confio. E a Vitality tem estrelas. IBR, confio. E Outsiders, eu confio. Talvez eu me arrependa de não ter colocado uma Forze. Talvez. Talvez eu me arrependa de não ter colocado uma Team Liquid. Talvez. Talvez eu me arrependa de não ter colocado a 9z. Talvez. Mas é isso que a gente vai, ó. Atualizar. E é isso. Esse time aqui, eu não sei nem que porra é essa. IHC, mano. Acredito eu que agora é só abrir as cápsulas, né? Agora é só torrar 2 mil em cápsula, né? Não tem mais muito o que fazer. Querer não falar nada. Não, você não vai tentar pegar os caras aqui. Drop, Cacerato, Arte, Yuri, Seiko. Talvez numa próxima. Talvez numa próxima. A gente já pegou eles no último Major. O adesivo deles no último Major. Vamos dar a chance para o Faleizão. É para a Imperial, Papito. Vamos. Primeiras 20. Eles já estão no Major constantemente. Eles já estão no Major direto. O que a gente quer aqui é Imperial. Dourado. Dourado. Ó o Vini. Ó o Tubarão Linguiça. O Tubarão Linguiça já veio, mano. Ficou da hora o adesivo do Vini, mano. Ficou da hora. Ficou da hora o adesivo do Vini. O Ine ficou como se fosse o dente do Tubarão. Caralho. Ficou mesmo, é. Mano, será que foi o Vini que teve essa ideia? Ou ele contratou um designer de escritas para fazer o adesivo dele? Paulo, um maluco fez R$0,84 virar R$7,82 de Profit. Não sei o quê. O quê? Olha o que o inscrito acabou de fazer, irmão. Ele simplesmente chegou no CSGO.net e ganhou uma alpe de R$7,82 com R$0,84. O que ele fez? Ele chegou aqui, ó. Acesse esse gol.net. Cupom King, que dá 40% de bônus. Chambrou, velho. Congratulation, papito. Você é louco. Parabéns. Muito parabéns, velho. Guys, vamos abrir agora o de... Para tentar pegar o dourado. Vamos tentar pegar a logo dourada. A loguinho dourada, pelo menos. Vamos. Não quero Vitality. Caralho, os adesivos olo desse ano estão um olo diferente, né? Aquele brilho que coloca na cara no carnaval. Olha só, é glitter, velho. Ah, não. O louco é uma nova raridade de adesivos, irmão. Agora nós temos... Isso eu não tinha visto. Agora nós temos a raridade glitter e nós temos a raridade olo. Que isso? Eu achei que era o olo, velho. Nem me toquei, pô. É hype pro Major. Empurra. Empurra. É o hype do Major. Velho, eu acho que esse ano, para brasileiros, pelo menos, vai vender como nunca essas cápsulas. Vai vender como nunca vendeu para brasileiros. Vou gastar uns 10 pau nessa porra, irmão. Hoje já tá sendo 2. E você acha que vai parar por aqui? Eu não vou parar de ganhar o... Nossa, passou o Fer dourado. Foi o Fer que passou dourado? Passou um da Imperial dourado. Eu acho que foi o Fer, velho. O FNX dourado tá 10 mil reais na Steam. Vamos em busca. Mas lembrando, guys, se você ganhar um adesivo muito foda nesse primeiro dia, vale a pena vender. Porque no dia da final, eles dão 75% de desconto. Olha o adesivo do Vini, que foda. Dourado. Dourado. Mano, eu vou abrir rápido aqui, ó. Para o Dali. 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 Agora vai no normal, que é o dourado. É o dourado. É o dourado. Do FNX. O Vini dourado do lado, mano. Era o tubarão linguiça. Era o tubarão linguiça, velho. Mano, será que no time da 0-0, não cabe um Wave GL para dar jeito naquele time? Tá de brincadeira? Não, pô. Talvez como coach, talvez como in-game leader. Mano, imagina se a cada derrota da 0-0 levasse um esporro do Wave, irmão. O cara ia ficar doido. Os caras não iam querer perder nunca. Tá estrolando, Cold? O símbolo do Major tá igual o da Peugeot. Ah, verdade, velho. A logo do Major tá igual o da Peugeot, mano. Nem fudendo. Patrocinador oficial, caralho. Patrocinador oficial. Eu e Peugeot. Peugeot e eu no Major. O Major logo escamou a logo. Foi, foi. Será que a Peugeot vai cobrar direitos autorais pela logo deles? Vai virar o Big Brother, né? O campeão do Major leva um carro. Aí tem uma prova do líder no final pra ver quem do time que vai ganhar o carro. Prova de resistência. Quem consegue ficar mais tempo no DM, matando pelo menos 10 por minuto. Será que não vai vir um douradinho, mano? Tô começando a perder minhas esperanças, tá? Ah. Imagina. Que bigabalo, hein? Independente de quem é, o povo quer. Oh, Monese. Oh, Monese. Oh, Monese Olo. Quanto tá valendo o Monese Olo? 70 reais, porra. 70 reais. God, God, God. Nem sei quem é, mas eu quero. Você não sabe quem é. O Boltz, Fabio. O MTK é do seu time também, eu gosto. Pô, FNX, FNX dourado, FNX dourado. Uh, empurra, empurra, empurra. Campeão. Velho. Vamos ver quantas pessoas que já ganharam esse adesivo. Até agora só tem um. Só tem um até agora. Vale 10 mil reais o mais barato. Tem encomendas por 430 reais. É isso. Ó, e vem mais um do FNX, pô. Caralho, guys. FNX dourado. Guys, agora eu vou fazer pra vocês um craft. Um não. Mais de um craft. Vou comprar a AK-47 Tons de Preto. A primeira. Vamos lá, usar adesivo. Primeiro eu vou fazer essa daqui simplesmente com as logos da Imperial. Olha como que ela fica absurda, guys. Agora, eu vou fazer uma. Volt. Volt. FNX. Supergod. Tem mais algum. E Vini. Só o professor, que o professor é Alper, né? Olha que louca, papito. E agora, pra não falar. Ô, Saulinho. Tu é mó puxa-saco da Imperial. Eu vou fazer um da MIBR, velho. Ai, Saulinho. É, Imperial, Imperial. Eu sou MIBR, porra. Tá bom. Tem aqui pra você também. Tem aqui pra você também. A da MIBR. Tá tranquilo. Aí, ó. Agora, vamos vê-las lá dentro del juego. E essas três AKs eu vou sortear nesse vídeo que vai sair no YouTube. Pra participar do sorteio dessas três. É só deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E deixar um comentário de incentivo à Imperial. Ou à MIBR. Ou ao time que você tá torcendo. Tipo assim. Vamos, Imperial. Campeão, porra. Vamos, vamos, vamos. Empurra, tá ligado? Pra ter energia positiva. Vamos lá, guys. Primeiramente, AK com os adesivos da Imperial padrão. Olha só como é que ela ficou. Eu gosto muito dessa combinação preto com esse verde neon. Eu gosto muito. Mas vamos fazer um teste. Vou sacrificar um adesivo meu. E vai ser o da Imperial que eu vou sacrificar. Vamos ver se a raspada tira a logo. Ou se apenas tira a parte de baixo. Ó, dá pra deixar assim. O máximo que fica é assim. Ficou legal assim. Não ficou feio não. Mas, porra. Né? Então não raspem. Agora, a segunda AK de vocês. Que são com os adesivos glitter. Mano, sendo bem sincero. Isso aqui tá com mais cara de foil do que glitter, né? Você tá linda, maravilhosa. Tá linda, maravilhosa essa AK, ó. É louco. E por último, a KMIBR. Vamos ver. E agora, a da MIBR. Ó, ficou show, hein? Ficou show demais, hein, guys? Comente aí também qual das três AKs que você preferiu. Com a logo da Imperial. Com a assinatura dos jogadores da Imperial. Ou a da MIBR. E, guys, com uma cerejinha do bolo. Ganhamos esse FNX dourado. Ah, empurra, clã. Empurra, empurra. Glória. Adil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.